Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós estamos completando as cinco semanas com as quais nós nos preparamos para a Semana Santa que começa amanhã A quaresma se estende até a quarta-feira da Semana Santa De quinta-feira, tarde e noite para frente Nós começamos o tríduo pascal Portanto, chegamos agora ao coração, a este ponto central da vida da nossa igreja A partir de amanhã viveremos a Semana Santa E a minha pergunta com você hoje é como vivê-la? Primeiro peço que você tenha um olhar retrospectivo durante esses dias A partir da quarta-feira de cinzas O que a igreja nos ofereceu? Uma abundância significativa de textos da Sagrada Escritura Para nós ouvirmos Para a nossa oração E para a nossa vivência A igreja ofereceu-nos um caminho Progressivamente fomos convidados A nos aproximarmos deste mistério de Cristo Lembrando que este mistério de Cristo morto e ressuscitado Está sempre presente conosco Porque tudo na igreja se celebra em torno da Eucaristia E ao mesmo tempo É possível aproximar-nos mais E colocar mais em prática Primeiro domingo da quaresma Fomos convidados a reconhecer a nossa situação humana Pelo fato de que Jesus Sendo filho de Deus e não podendo pecar É claro Mas experimentou também a realidade da tentação No segundo domingo da quaresma Entendemos que se formos fiéis à palavra de Deus E à graça recebida de Deus Nós também podemos ser transfigurados Assim nós experimentamos esta realidade Do início da quaresma No terceiro domingo Nós estivemos diante do grande convite À conversão À mudança de vida A igreja seguindo textos dos evangelhos Levou-nos a pensar nessa realidade da conversão No quarto domingo da quaresma Deste ano Fomos postos diante de uma pérola do evangelho A parábola do filho pródigo E enfim No domingo passado Era o episódio daquela mulher adúltera Que levavam a Jesus e queriam apedrejá-la E o Senhor Depois de ter pedido que quem estivesse sem pecado Tirasse a primeira pedra Pergunta a mulher Ninguém te condenou Nem eu te condeno Vai e não peques mais É bom recordarmos que estes evangelhos Foram oferecidos como um caminho de formação E não podemos desprezar Os ensinamentos da palavra de Deus E de sua igreja Na quaresma deste ano Experimentamos também uma outra realidade Que fez dela um tempo totalmente novo As vésperas da quarta-feira de cinzas Recebemos o anúncio Que o Papa Bento XVI Renunciaria A sua missão de Bispo de Roma E sucessor de São Pedro No dia 28 de fevereiro Foi uma verdadeira revolução Na cabeça das pessoas As perguntas Tivemos a oportunidade Em nossa arquidiocese Através dos nossos meios de comunicação De ajudar o nosso povo A entender estas coisas Que estavam acontecendo Preparamos-nos Acompanhando A beleza do conclave A igreja foi submetida A uma análise de todos os lados Tantos julgamentos Tantas condenações Tanta especulação E mais uma vez Como acontece Quando há uma mudança de Papa O Espírito Santo tomou a palavra Tomou a palavra Usando os meios humanos Não é que os cardeais Reunidos em conclave Tenham um momento assim De uma visão especial Não Através da percepção humana De cada um deles Segundo as idades A cultura As origens Mas o Espírito Santo é capaz De usar estes caminhos Sem violentar a liberdade De quem quer que seja E o mundo inteiro Acolheu uma surpresa Que se chama Papa Francisco Que nesses primeiros dias Com seus gestos Suas palavras Suas iniciativas Ele abre a possibilidade De uma comunhão profunda Para a igreja E para o mundo Mais uma vez O Espírito Santo Tomou a palavra E nos levou A experimentar Esta grande surpresa O novo Papa Ele começa o seu ministério Exerce a sua tarefa Estabelece contatos com pessoas As iniciativas que toma Surpreendem positivamente A todos nós Nossa Arquidiocese manifestou A sua adesão A sua docilidade Ao testemunho A palavra E ao ensinamento Do Papa Francisco E assim Vivendo uma quaresma especial Porque Este Tempo Era carregado Por essa expectativa Da eleição do novo Papa Chegamos hoje Ao final Da quinta semana Da quaresma Penso que todos Temos a graça De estar bem preparados Como viveremos A semana santa É a única realidade Do mistério de Cristo Que morreu e ressuscitou Vista de diversos ângulos Durante esses dias Em muitos lugares Inclusive em nossa Arquidiocese de Belém As pessoas realizam Encenações Teatro A respeito A respeito da paixão De Cristo Sabemos que Este é o texto O escrito A situação Mais encenada Da história Da humanidade Nunca nos cansamos De nos aproximar Com a ajuda Da arte Desse evento Fundamental Da nossa vida E da vida Do mundo Digo isso Para fazer Uma observação Que é De grande importância Para todos nós Durante esta semana Nós não faremos Um teatro Em primeiro lugar Se alguém quiser Fazer alguma encenação Parabéns É uma explosão De criatividade De procura De conhecimento Da palavra de Deus Que acontece Durante este período Que sempre me impressiona Positivamente Mas não é O mais importante Nós queremos Entrar Dentro do Grande mistério De Cristo Amanhã nós vamos Acompanhá-lo Alguém vai dizer assim Ah mas haverá Procissão de Ramos Procissão não é teatro O sacerdote Ou o bispo Que preside a procissão Indo a frente Tornam presentes Aquele mesmo fato Da entrada De Jesus Em Jerusalém Com o povo De Deus E na realidade Nós queremos dizer Ao Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor É uma Procissão É uma manifestação Da nossa fé Católica Procissão de Ramos A missa Com a leitura Da paixão Segundo São Lucas Que todos Acompanharemos Amanhã Assim celebramos A memória Memória Não é só Recordação É muito mais Do que teatro Memória É tornar presente Um acontecimento De nossa fé Viveremos depois Segunda Terça E quarta E quarta Feira Santas Acompanhando Com os textos Da Sagrada Escritura Que são oferecidos Pela Igreja Cânticos Do servo Sofredor O profeta Isaías Evangelhos Que nos colocam Diante da realidade De Marta Maria Lázaro Pedro Judas Os outros apóstolos Então nós preparamos O coração Para Olhando Aos acontecimentos Entrarmos Dentro deles E tomarmos A nossa posição De fé Quinta-feira Santa Na parte da manhã Em cada Diocese Ou Arquidiocese E aqui conosco Acontecerá As nove horas Na nossa Catedral Metropolitana A Santa Missa Da unidade Da igreja Todos os sacerdotes Religiosos Religiosas Presentes Todos nós Presentes Os sacerdotes Das diversas Congregações Os padres Diocesanos Os seminaristas As congregações Religiosas Femininas As comunidades De vida A representação Das paróquias Nós estaremos Juntos Para celebrar A missa Chamada Missa da unidade Missa do crisma Ou missa Da bênção E consagração Dos óleos Para os sacramentos Desta forma Nós vamos Fechar Toda a preparação E aí sim Celebraremos De quinta-feira Até o domingo A Páscoa Quinta-feira à noite Páscoa da ceia Tornamos Tornamos presente Tornamos presente No sacramento Da eucaristia A entrega De Jesus O seu mandamento Novo A instituição Da eucaristia Instituição Do sacerdócio O lava-pés Chama-se Páscoa da ceia Quinta-feira à noite Na sexta-feira A comemoração Do evento Da morte De nosso Senhor Jesus Cristo Para a nossa salvação Nós chamamos Páscoa da cruz De sábado Para domingo A Páscoa da ressurreição Aí chegaremos A este momento O mais importante De todos Que é A vigília pascal Na qual Nós tornamos presente O mistério De Cristo Que morrendo E ressuscitando Venceu a morte Venceu o pecado Venceu a maldade Com esta visão geral O meu convite É que todos Participemos bem Da semana santa Que se inicia amanhã Ninguém seja Espectador Mas homens E mulheres de fé Que participamos Dos acontecimentos Daqui a pouco Estamos de volta Para continuar A conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É sempre bom Estarmos juntos Deus nos dá Essa graça Três vezes Por semana De viver A conversa Com o meu povo Quero recordar A todos Que amanhã Eu celebrarei Duas missas De Ramos Oito e meia Da manhã A bênção De Ramos Na igreja Do Carmo Na cidade Velha Seguiremos Em procissão Em direção A nossa Catedral Metropolitana E ali Celebraremos A santa missa Missa da paixão Do senhor As três horas Da tarde Na igreja De São José De Quiluz Eu farei Uma nova Benção Dos Ramos Naquela ocasião Com a juventude De nossa Arquidiocese Daí o meu convite A toda a juventude Os grupos De jovens De nossas paróquias Os movimentos Que trabalham Com a juventude Os nossos colégios Católicos Os responsáveis E participantes Do setor Juventude A pastoral Da juventude Amanhã Às três horas Da tarde A benção Dos ramos Na igreja São José De Quiluz Peço que todos Tragam seus ramos Iremos em procissão Até a frente Da basílica Santuário De Nazaré Onde celebraremos A santa missa Com a juventude Na concha acústica Meu convite Então A toda a juventude De nossa Arquidiocese Convite muito especial Aos adolescentes E jovens Que neste ano Recebem O sacramento Da crisma Nós teremos No mês de junho Um encontro especial Com todos os Crismandos E crismados Deste ano De 2013 E anunciaremos Oportunamente O método novo Que faremos Neste encontro Do arcibispo Com quem recebe O sacramento Da crisma Neste ano Todos estes E estas Estão convidados Para amanhã Mas toda a juventude De nossa Arquidiocese Às três horas Da tarde Amanhã Igreja de São José De Queluz E a procissão Em direção A paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Peço a você Que divulgue Este convite E alguém vai dizer Só os jovens Podem participar Não Todas as pessoas Que quiserem participar Mas é uma ocasião De celebração Da jornada Da juventude Todos os anos O domingo de Ramos É jornada Da juventude A cada Três ou quatro anos Ou dois anos Celebra-se então Uma jornada mundial Da juventude Que neste ano Acontecerá em nosso país De vinte e três A vinte e oito De julho No Rio de Janeiro E agora Perguntas Que as pessoas Nos enviaram E que queremos Buscar juntos A resposta Janine Regis Castro Da paróquia De Cristo Rei Em Ananindeua Ouvi falar De livros apócrifos Presentes Nas Bíblias Católicas De que se trata? Veja só Janine Nós precisamos entender Bem as coisas Quando se fala Por exemplo De evangelhos apócrifos Evangelhos apócrifos São textos Que foram escritos Depois do Novo Testamento Ou ao mesmo tempo Do Novo Testamento Mas textos Nos quais são incluídas Muitas fábulas Muitas coisas E eles não foram Reconhecidos No cânon Quer dizer Na lista Dos livros Do Novo Testamento Agora Algumas Bíblias Especialmente As Bíblias De edição protestante Usam para Alguns livros Do Antigo Testamento Que foram escritos Que foram escritos em grego Testos Lá no Antigo Testamento Em língua grega Quais são Quais são Livro de Tobias Judite Macabeus Sabedoria Eclesiástico Algumas adições No livro de Esther E de Daniel Esses textos Foram escritos Posteriormente Em relação A chamada Bíblia Hebraica Foram escritos Em grego Num ambiente Diferente E muitas pessoas Pensavam Que Deus Não podia Inspirar Em outra língua Em língua grega A igreja Refletiu E considera Esses livros Como Partes Integrantes Da lista Completa Dos livros Da Sagrada Escritura Nós não usamos Essa expressão Apócrifos Alguns Algumas Bíblias Protestantes Utilizam Essa expressão Para se referirem A esses livros Daí o fato De que Nós consideramos Uma diferença De número De livros Da Bíblia Católica E Ortodoxa E da Bíblia Utilizada Pelas igrejas Protestantes Agora As perguntas Que se seguem A primeira delas Vem de Maria do Carmo Sampaio Da Cidade Nova 5 Sou divorciada E tenho Uma segunda União O Papa Francisco Indicou Que as pessoas Em segunda União Poderão Receber Eucaristia O senhor Acha que Isso pode Acontecer Maria do Carmo Eu tenho Que lhe dizer Sinceramente Que esta Informação Não chegou De qualquer Parte Precisamos Até estar Muito atentos Porque as Pessoas Às vezes Dizem No Marcos Diocese Ou Numa Diocese O Bispo Falou Tal Coisa E Algumas Pessoas Usam O nome Do Bispo Ou do Padre E Também Do Papa Eu Procurei Nos escritos Nas falas Do Papa Durante 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 Esses Dias Não Consta Nada Absolutamente Nada Nessa Direção E veja Que eu Estou Acompanhando Todos os Dias Aquilo Que acontece Em Roma Nesta Primeira Etapa Do Ministério Petrino Do nosso Querido Santo Padre O Papa Francisco Portanto Estejamos Bem Atentos Eu quero Me reportar Até Também Por causa Da sua Situação Dona Maria Do Carmo Ao Grande Beato Papa João Paulo Segundo Ele Escreveu Um Documento Precioso Chamado Familiares Consórcio A Certa Altura Ele Se Refere A Pessoas Em Situações Semelhantes A Sua E Diz Assim As Pessoas Neste Quadro Não Se Sintam Excluídas Da Igreja São Membros Da Igreja Se Pelas Circunstâncias Em Que Se Encontram Não Podem Se Confessar Receber Absorvição E Participar Da Mesa Eucarística Essas Pessoas Podem Ouvir A Palavra De Deus Podem Participar Da Santa Missa Podem Devem Ter Uma Vida Intensa De Oração Podem E Devem Educar Seus Filhos Na Igreja Apresentá-los Para O Batismo Para Os Sacramentos Não Podem Se Casar Mas Os Filhos Podem Receber Os Sacramentos Podem Ser Batizados Então É Bom A Gente Saber Isso A Igreja Pede Então Que No Caso Do Batismo Os Padrinhos Sejam Muito Bem Escolhidos Para A A Vocês Que Estão Nessa Situa A Educar Os Seus Filhos Na Fé Essas Pessoas Ao Contrário Estejam Muito Bem Dentro Da Igreja E Sintam O Amor De Deus Por Elas E Vale Para Senhora E Vale Para O Seu Esposo Dona Maria do Carmo Portanto A Sua Pergunta Foi Muito Oportuna Porque Me Ofereceu A Oportunidade De Mais Uma Vez Esclarecer Essas Coisas Josélia Freitas Do Bairro De Canudos Por Que Não Há Celebração Eucarística Na Sexta Feira Santa É Interessante Essa Tradição Antiga Da Igreja De Não Celebrar Santa Missa Na Sexta Feira Santa Se Maria Lúcia Prestou Bastante Atenção No Que Eu Disse Na Primeira Parte Do Programa De Hoje Nós Começamos A Celebração Da Páscoa Já Na Quinta Feira Noite Recordando A Instituição Da Eucaristia Na Sexta Feira Nós Celebramos A Palavra Nós Cungamos Porque Jesus Cristo Permanece Vivo É Claro Ele Não Morre Mais Uma Vez Nós Nos Recolhemos Em Meditação A A Intensidade Da Presença Da Palavra De Deus A Oração E Então Já Entramos Vamos Dizer Assim Na Grande Eucaristia Da Noite De Páscoa É Muito Bonito O que A Igreja Faz Ela Nos Faz Naquele Dia E No Sábado Ter Como Que Uma Sede Uma Fome Da Grande Celebração Eucarística Que Acontecerá Na Vigília Pascal Maria Lúcia Azevedo Do Bairro Jurunas Aliás Desculpem A Primeira Pergunta Sobre A Celebração Eucarística Era De Josélia Freitas Do Bairro Canudos E Agora Maria Lúcia Azevedo Do Bairro Jurunas O Que Tem Diferente Do Catecismo Dos Jovens Apenas A Apresentação Está No Iucete A Apresentação Mas O Conteúdo É O Mesmo Do Catecismo Da Igreja Católica É Uma Apresentação Mais Didática A Forma A Linguagem Utilizada É Mais Adequada Para Juventude Mas É A Mesma Doutrina Da Igreja Católica Pergunta De Carlos Henrique Reis Do Bairro Nazaré Para Onde Irá A Cruz Dos Jovens Após A Jornada Mundial A Cruz Assim Que Onde Acontecerá A Jornada Seguinte A Cruz E o Ícone De Nossa Senhora Serão Conduzidos A este País Que Então Começará A Preparação A Próxima Jornada Mundial Da Juventude Como Sabem Aqui Nós Temos Como Em Todas As Dioceses Uma Réplica Da Cruz Da Jornada Esta Ficará Aqui Na Arquidiocese Para Ser Usada Em Eventos Especialmente Nos Encontros Onde Esteja Presente A Juventude Querido Irmão Querida Irmã Desejo Um Bom Início De Semana Santa Que Deus Abençoe A sua Vida E a sua Família Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém